Então aqui eu fiz uma, né, isso é uma pequena, mas uma pequena amostra para vocês de tudo que a química atende, né, então se nós pensarmos assim, o que é química? É a ciência que estuda a matéria, que estuda as transformações da matéria, só que tudo que está ao nosso redor, né, o universo é substituído basicamente de matéria e energia. Então se a gente considerar que basicamente, né, tudo que está ao nosso redor é composto de matéria, então a química realmente está em tudo, a gente consegue explicar o comportamento de tudo que está ao nosso redor, incluindo a natureza, o próprio ser humano, as coisas que estão ao nosso redor, se nós tivermos domínio do conhecimento químico, tá? Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês e mostrar algumas situações que a gente pode contextualizar a química, tá bom? Olá, Ângelo, tudo bem? Boa noite, seja aí bem-vindo à nossa live, tá bom? Então aqui vocês têm algumas áreas, né, que a química está presente. Então a química, ela nos ajuda a entender a natureza, né, a natureza é composta de matérias, portanto a matéria é composta por átomos, nós conseguimos estudar a natureza, entender o comportamento da natureza, quando nós temos o conhecimento químico, nós conseguimos entender o corpo humano, nosso corpo na realidade ele é um laboratório fantástico, nós temos uma infinidade de reações, de processos que estão acontecendo no nosso organismo, seja o nosso comportamento ou reações relacionadas à nossa alimentação, aspectos nutricionais, doenças, tá? Como que o medicamento, ele age no nosso organismo, tá? Tem muita química por trás disso. Se nós quisermos entender as propriedades de um material, por que que o material se comporta dessa forma, por que que o material conduz a eletricidade e o outro não conduz, por que que esse material tem essa resistência e o outro não tem, né, que aplicação que eu vou dar pra esse material, a questão da nossa alimentação, das reações químicas que acontecem no nosso organismo, se a gente pensar, inclusive no processo de emagrecimento, tem muita química em torno disso, né, eu entender o que que é um carboidrato, o que que é uma proteína, quais são as funções dos alimentos, tá? Tem muita coisa de química dentro disso. A questão das ciências forenses, né, que é você utilizar hoje a ciência pra tá estudando, tá investigando crimes, né, então é muito, o profissional da química tem conhecimento pra tá atuando nessa área forense, na construção civil, aí a gente entra nos materiais, né, que são utilizados na construção civil, entender essas propriedades. Eu sempre falo quando ensino ligação química, se você entende ligação química, qual que é a função? Não é só entender que elemento combina com o outro, mas é você entender por que que essa substância tem esse comportamento, aí você entra nas propriedades, tá? As sensações, né, então as nossas sensações, elas são ditadas por substâncias químicas, por fenômenos químicos, a questão da produção de novas substâncias, né, isso envolve conhecimento químico. Na nossa cozinha, né, a gente faz um alimento, né, tem muito processo químico envolvido, né, em relação a isso, tá? Desde o cozimento de um alimento, até coisas mais sofisticadas, se a gente pensar, estequiometria, pessoal, quer ensinar estequiometria, é uma receita. Se eu vou fazer um bolo, eu preciso de, eu tenho uma proporção entre os ingredientes, né, então eu preciso de quatro ovos, pra tanto de farinha. Ah, mas eu não tenho quatro ovos, eu tenho três, então o que que eu faço? Faço uma regra de três pra chegar nos ingredientes. Então estequiometria, basicamente, é o raciocínio que nós utilizamos pra fazer um bolo, pra fazer uma receita, né, sem contar as transformações químicas que a gente tem aí na cozinha. Tem até um livro, né, que fala mesmo da química na cozinha, né, dos processos químicos que nós temos nas receitas, né, e toda essa questão dos alimentos, né. Sem contar aí as análises, isso que eu tô mostrando pra vocês é um pouquinho do pouquinho que a gente pode estudar, que a gente pode se aprofundar sabendo química. Se a gente está estudando matéria, se há matéria, há química. Então a química, ela realmente está em tudo. E eu reforço isso do ponto de vista que o profissional da química, se ele tem o conhecimento da matéria, eu não tô falando isso por ser química, mas eu vejo como um profissional, não vou dizer diferenciado, mas privilegiado em alguns pontos. Porque ele tem embasamento para entender muita coisa que está ao redor dele, muito mais do que qualquer outro profissional. Não tô dizendo que o químico é melhor, não é isso. O que eu quero dizer é que conhecer química te permite entender muita coisa. Não quer dizer que se você sair da universidade que você vai entender tudo de nutrição, não é isso. Mas você tem embasamento para entender aspectos nutricionais, porque a nutrição envolve química, tá? E assim por diante. Então, a gente tem uma infinidade de áreas que se você quiser entender, o fato de você saber química, te oferece ferramentas para que você possa entender esse determinado assunto, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Quais profissionais precisam de química? Será que é só químico que tem que saber química? Quais profissionais vocês acham, né, que precisa entender, que precisa ter conhecimento de química? Será que é só os químicos? Será que é só quem tá fazendo uma faculdade de química que precisa entender química? Será que a sociedade precisa saber química? Será que ela precisa saber química para conhecimento próprio ou simplesmente para um vestibular, para o Enem? Ou o conhecimento químico traz algumas alterações, algumas transformações nas vidas das pessoas, né? Por que a gente precisa entender química? Qual que é a importância da gente saber química, né? E aí, se vocês tiverem ideias aí para responder essa pergunta de profissões, de profissionais que precisam entender química, coloquem aí no chat, tá? Boa noite para todo mundo, o Ângelo já havia cumprimentado, a Érica, boa noite, o Lucas também, boa noite, Lucas. Deu tudo certo para entrar, estava apenas com algumas falhas técnicas aqui no software para ingressar, mas depois de três tentativas de reiniciar o computador, funcionou, tá? Por isso que a gente começou com um pouquinho de atraso. Mas quando a gente pensa, pessoal, em profissões, eu não consigo imaginar, por exemplo, um médico que não tenha conhecimento de química, um farmacêutico que não tenha conhecimento de química, um engenheiro que não tenha conhecimento de química, um nutricionista, um profissional, por exemplo, da educação física que estuda, né, ou muitas vezes está trabalhando ali com emagrecimento, com queima de calorias, isso é química, tá? Então, existe uma infinidade de profissionais que precisam de química, um engenheiro de alimentos, um engenheiro civil, um engenheiro de materiais, né, a química não é só para químicos, muitas pessoas precisam ter conhecimento de química, um médico, ele precisa saber química, né, um farmacêutico, um fármaco, o que é um fármaco? Na maioria das vezes é uma molécula orgânica, né, uma substância química, um farmacêutico, ele lida com substâncias químicas o tempo todo, né, um nutricionista, ele lida com alimentos, alimentos é compostos de substâncias, né, e esses alimentos vão para o nosso corpo e passam por um processo metabólico aí, por um conjunto de reações, tá? Então, não é, química não é só para químicos, né, muitas pessoas precisam, né, muitas profissões precisam entender química. E esse ponto que eu queria tocar hoje com vocês, né, a maneira como a gente vai tratar esse público muitas vezes é diferente, porque para um nutricionista, por exemplo, ele quer enxergar a química aplicada aonde? Ele quer enxergar a química aplicada dentro da nutrição, dentro da alimentação, dentro dos processos bioquímicos que acontecem no nosso organismo, e como que a gente contextualiza isso? Será que uma aula de química geral que eu vou ensinar para um profissional, né, para um bacharel em química, será que vai ser igual uma aula de química geral para um engenheiro de alimentos? O enfoque é outro. O conteúdo a ser trabalhado pode ser o mesmo, mas o que eu vou utilizar para fazer com que ele entenda acaba sendo diferente, tá? Então, esse é um ponto, tá legal, que vocês precisam se atentar, tá bom? A esses detalhes, né? A Erika falou, visto que a química está em tudo, era bom que todos saibam um pouco, mas é fundamental para o farmacêutico e para o biomédico. Vocês vão ver que é fundamental, inclusive, né, para todos nós como cidadão mesmo, né, falando da química básica, mesmo a química da escola, ela é importante. E profissionalmente falando muito mais, né, ó, o Alexandre é a nutrição apoiada na química, até o fotógrafo usa química para revelar fotos, com certeza, né, o fotógrafo, ele tem que ter uma noção muito boa de química e física também, tá? Então, na realidade, as matérias, né, os nossos conteúdos base, que nós aprendemos na escola, química, física, a matemática, na realidade, são conteúdos que, quando combinados, né, eles vão, na realidade, nos ajudar nas profissões, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, né, todo aquele conteúdo que nós trabalhamos na educação básica, eles vão ser utilizados de uma forma diferente, de uma forma mais integrada, vamos dizer, e muitas vezes combinada, quando a gente for estudar uma profissão.